Bom dia bacana para mim Verso 49, verse 49, verse 49, verse 49, Verse 50, verse 50, verse 50, verse 50, verse 50, Jesus Copeland, verse 50, verse 50, verse 51, ... ... ... ... ... ... ... E aí o o o o o o o O que é isso? O que você quer dizer? Eu não sei se mas você não me lembra, mas você não me lembra. Como? Sim. Eu não posso te lembrar. Não posso te lembrar. Eu não sou uma coisa tuja saudável. Eu já aquilo te lembro. Como você pode me ajudar. Eu não posso te lembrar. É muito bom. Quando você pode me ajudar. Eu não posso te lembrar muito. Eu não posso te lembrar. o 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